Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o TheHop, já sabe, já deixa aquele like do vídeo, se inscreve no canal, se puder ajudar aqui na nossa meta, então a gente vai fazer um videozinho aqui, uns itens grátis, então acho que, né, uma meta aí de 100 likes, pode ser, você ajudar o canal aqui, ó, só deixar o dedinho ali, 100 likes pra ajudar a gente, vai agora aí pra dar uma força pra gente aí, seguinte, tem alguns itens estão grátis aqui, e vou te dar um código pra você colocar no seu mercado da sua nave também, aqui é o seguinte, vamos lá, vem aqui no mercado da nave, arrasta barrinha aqui, ó, vai ter uns brasões aqui, custa um de crédito, né, quase de graça, tá? Vai ter um brasãozinho aí, ó, pra você colocar no seu peitoral, e acho que na ombreira, ah, um glifo também, e você vai ter aqui, ó, um exibidor, e também tem aqui, isso aqui é uma decoração, show? Belezinha? Agora você vem aqui também, ó, em destaque, clica em destaque, você vai vir aqui, ó, sazonal, beleza? Você vai ter uma paletinha de cores, de boa aqui, ó, 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 deixa eu arrastar barrinha pra baixo, tá ruim? Vou deixar isso aqui agora, hein? Ó, certo? Ah, isso tá grátis, é, um de crédito, né, cara? Aí, ó, ó, bem bacaninha, gente, vermelho, laranja, ó, vermelho, laranja, verde e vermelho, e o... outro verde, né? Verde, vermelho e laranja, basicamente assim, show? Ó, é porque esse custa 70 platina, né, 75 platina, acho que é 75 platina, e também tem aqui, ó, uma cabeça de abóbora, aí vou comprar isso aqui, ó, agora você fica direto, acho que fica, né? Acho que agora fica direto, não sei se é por tempo irritado, essa máscara está ligada a uma lenda antiga, que era uma era esquecida, show? Bom, agora tem um código, tá? Ó, voltando aqui, ó, antes de mais nada, tá? Ó, mercado da nave, você vem aqui, vai ter aqui embaixo, ó, utilizar código, beleza? Vou dar, vou pôr esse código aqui pra vocês aqui, ó, ó, colmei, colmei, tracinho, FH, F8, U, tá? Só você colocar aqui, ó, e põe ok, ó lá, se você ganhou uma Galantire, Sugatra, Tempo Real e um bom infinidade, vamos dar, mostrar pra vocês aqui, ó, deixa eu ver se vai receber aqui alguma comunicação, se não vou aqui no Dojo e volto, rapidinho, quem tá no Dojo aqui, aí ele deve voltar com a mensagem, vou pro Dojo e volto, aproveitando também, gente, ó, não esquece, hein, tem um mod da Okokur, tá? Que era 200 platina, você vai lá em Damons, fala com a filha, tá? Esse mod vai ter 2 platina e tá, basicamente de graça, tá? Show, só entra lá e pega esses mods, 2 mods tá disponível pra você, se você não assistiu o vídeo anterior, tá show aqui, deixa eu só voltar ali pra, pra nave, que aí vem a mensagenzinha lá, e aí você vai tá recebendo esse item aí, já recebi, né? Mas é só pra poder aproveitar aqui, vou ver a mensagem aqui, ó, geralmente quando a gente sai, recebe a mensagem, foi? Ah, agora veio. Vamos lá, mensagenzinha, ó, então a gente tem aqui, o Bono de Afinidade, certo? Que vai durar aqui, são 3 dias? São 3 dias, né? O Bono de Afinidade, Galantime, tá? Mas é 3, uma arminha aí, Tempo Royale, ótima, ótima postura, e uma Sugatra, tá? Olha, aqui só aqui, já tem umas platininhas, hein? E o Nossos Afinidade, tá? Deixa eu ver se eu, eu não vou poder usar, né, porque é mais 3, sacanagem. Eu tô com uma continha aqui, ela já vem pronta, tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui, que eu vou mostrar pra vocês aqui, Galantime, né? Galantime, posso usar ela? Olha, eu ganhei, rapaz, pode usar, rapaz, olha aí, não tá nem buildada ainda, tá? E tem a postura dela, é uma arma de ataque pesado, show, a nossa postura Tempo Royale tá aqui, ó, pra ver, ah não, não é postura não, não é postura, desculpa, postura, postura, Tempo Royale aqui, ó, pra ela, perfeita, ó lá, show? É, vou acabar buildando essa arma aqui, ó, bom, é uma arma aqui, ó, vamos lá, vamos dar uma olhadinha, tá que pesado, tá? Vamos tá que pesado, monta um videozinho, ó, pode usar bloodhush, ih, não tem espaço, é, bom, vou trazer um videozinho pra vocês aqui, ó, usa isso aqui, ó, killing blow, rapaz, é, rapaz, ela tá com a batatinha? Já vem com a batatinha azul e salada, poxa, não dá nem pra reclamar, hein? Show de bola? A gente aproveita aí, tá? Eu não sei quanto tempo pra durar esse código, mas tá aí, ó, mesmo sendo mais cia 2, eu, essa minha continha aqui, ó, mais cia 0, tá? Eu posso usar, porque como foi ganho, né, então a gente tem uma arma aí à disposição. Falou, gente, aproveita o seu código, bom farm e não esquece de pegar o modo ao concurso que tá lá em demos. Deixa lá no video, até mais, deixa o likezinho pra ajudar, né? Até mais, valeu, tchau!